O simulado aconteceu no Espaço Livre da Avenida Visconde do Rio Claro e reproduziu um acidente de trânsito envolvendo vários veículos, entre eles um ônibus e um caminhão carregado com produtos perigosos. Diante da situação, os profissionais que atuaram nos trabalhos puderam exercer e reproduzir fielmente o atendimento, como se fosse uma situação real. Para isso, contaram com a ajuda de bons atores que capricharam na caracterização e fizeram o papel das vítimas. Houve casos até mesmo que os bombeiros atuaram na retirada de motoristas presos nas ferragens. Tudo foi filmado e documentado para que haja o aprimoramento de técnicas e conhecimentos. O simulado contou com o apoio do SAMU, Defesa Civil e GCM. Ao final, um agradecimento a todos os envolvidos e a certeza da importância de treinamentos como este para todos os envolvidos e também para a sociedade.